A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países. A Hora da Amsham Angola Todas as quartas-feiras das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda Antena Comercial A República da Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a punar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A Amsham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta, essencialmente, em quatro pilares. As relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola vêm a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares. E, neste momento, resumem-se em 4 bilhões. No ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e, quando elas aparecem no mercado, têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. No ponto de vista académico, a Amsham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem, pelo menos, as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da Amsham Angola, a Câmara do Comércio Americana em Angola. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bora da Amsham, o programa de rádio da Câmara do Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCC Comercial, técnica e sonorização de António dos Santos. Eu sou o João Costa e, com todo o prazer, realiza e apresenta este espaço de rádio. Hoje vamos trazer mais um tema sobre as relações de Angola e Estados Unidos. Vamos continuar a trazer os ecos do evento organizado em Luanda, em que a IPEX e a Select USA assinaram um memorando de entendimento, um acordo que lhes permitirá apoiar investidores em Angola e nos Estados Unidos da América. Numa das edições anteriores, podemos aqui transmitir a parte deste acordo entre a IPEX e a Select USA, que era a parte angolana, que era também a parte dos Estados Unidos. Hoje vamos continuar a trazer mais uma perspectiva do Eximbank, porque nas edições anteriores não trouxemos o que foi dito pelo Eximbank, deixando os investidores e empresários angolanos sem informações fundamentais que podem ajudar a alavancar os seus negócios. O Eximbank dos Estados Unidos tem um acordo com o Ministério das Finanças de Angola e nós vamos saber muito mais sobre este acordo, sobre as oportunidades que o Eximbank traz para o empresariado angolano, nesta edição, a One Addemption, trazendo até si os ecos do evento realizado em setembro. Por ora, vemos a seleção musical, o tema escolhido para hoje é If This World Were Mine, de Marvin Gaye, aqui uma versão, remix, de Klairs Rosen. Vamos ouvir If This World Were Mine, na voz de Marvin Gaye, mas aqui um remix de Klairs Rosen. O Eximbank dos Estados Unidos, na voz de Marvin Gaye, If This World Were Mine, I'd give you anything. I'd give you the flowers, the birds and the bees, that would be all I need. If This World Were Mine, I'd give you anything. Se inscreva no canal. 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 E aí That would be all I need If this world were mine 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 Ouvimos uma versão, um remix de If This World Were Mine, uma canção célebre de Marvin Gaye, Marvin Pants Gaye Jr., foi um cantor popular de Sully Harby, arranjador, multi-instrumentistas, compositor e produtor. Ganhou fama internacional durante os anos 1960 e 1970 como um artista gravador a Motown. Gaye nasceu em 1939 na World University Hospital em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América e deixou mundos vivos em 1974 em West Adams, Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América. Marvin Gaye deixou várias músicas célebres como Sexual Healing, I No Mountain High Enough, Let's Get It On e muitos outros sucessos. E claro, deixou filhos como Rona Gaye, Marvin Gaye, Ferd e Frankie Gaye. Vamos até filmes de show, não é? Cromo e Colo Quente, um dos filmes que Marvin Gaye fez, esse grande artista. Mas, como dizíamos, Marvin Gaye nasceu em Washington, D.C. Vamos trazer-lhe aqui o perfil do estado de Washington, D.C., ou seja, Washington, D.C. é um dos 50 estados dos Estados Unidos, tem um PIB avaliado em mais de 100 mil milhões de dólares, equiparado ao produto interno bruto do Marrocos, é verdade, e claro, superior de Angola, porque o PIB de Angola já esteve na casa dos 100 mil milhões e agora está muito abaixo, tudo por conta da desvalorização. Então, o PIB de Washington, D.C., um estado pequeno, onde está a Casa Branca, efetivamente, mas é um estado muito pequeno, é superior ao de Angola. Dizíamos que Washington, D.C., ou Washington District of Columbia, é a capital e o Distrito Federal dos Estados Unidos, onde a cidade está localizada. A cidade de Washington e o Distrito de Columbia são coexistentes entre si, governados por um único governo, caso único no país, e por isto mesmo, são comumente considerados uma mesma entidade administrativa. Isto não foi sempre o caso, porém, visto que outras cidades existiram dentro dos limites do Distrito de Columbia até 1871, quando foram gradualmente fundidas com Washington D.C., através de um ato do Congresso. A cidade possui dois nomes históricos, Federal City e Washington City, o Distrito de Columbia, formado oficialmente em 16 de julho de 1790. É o Distrito Federal dos Estados Unidos, como especificado pela Constituição estadunidense, com limitado poder local. O Congresso estadunidense tem autoridade absoluta sobre o seu poder legislativo, o qual possui poder de veto. Os habitantes de Washington não possuem representantes com poder de voto no Congresso. Washington D.C. foi formada através de terras cedidas pelos estados de Maryland e Virginia. Em 1847, a região fora cedida pela Virginia foi devolvida. Quase a totalidade dessa área compõe atualmente o Condado de Arlington. A Constituição de Washington iniciou em 1972, sendo inaugurada em 1800, no mesmo ano em que tornou-se a capital norte-americana. Washington foi nomeada em homenagem ao primeiro presidente dos Estados Unidos, hoje Washington, enquanto que o termo District of Columbia deriva de um antigo nome poético dos Estados Unidos, Columbia. Em portanto, não confundir o Washington District of Columbia com o Washington State. O Washington State, a capital é Seattle, não é? E aqui nós temos o Washington District of Columbia, onde está a Casa Branca, são estados diferentes. E aqui é fundamental dizer que o Washington D.C. está situado neste país, na margem do norte do rio Potomac. Sendo censo, há vários monumentos, como o monumento a Martin Luther King, que já tive a oportunidade de visitar, nos Estados Unidos da América, um monumento maravilhoso, bem perto do rio Potomac. Entretanto, vamos falar da economia de Washington D.C., mas muito resumida. Washington tem uma economia diversificada e próspera, com uma porcentagem crescente de serviços profissionais e de negócios. O produto interno bruto do distrito é a volta de 103 mil milhões de dólares, o que classifica como o 34º em comparação aos outros 50 estados. O produto interno bruto da região metropolitana de Washington é acima de 425 mil milhões de dólares, o que torna a quarta maior economia metropolitana dos Estados Unidos. A área metropolitana de Washington tinha uma taxa de desemprego de 6,2%, a segunda menor taxa entre as 49 maiores áreas metropolitanas do país. O turismo é a segunda maior indústria de Washington. Entretanto, muitas organizações, tais como escritórios de advocacia, associações profissionais, tanto de defesa civis, organizações em fins lucrativos, empresas de lobby, sindicatos, grupos comerciais da indústria, mantém a sua sede em D.C. para estar perto do governo federal. Dizer que o Ex-In Bank, o Ex-In Bank dos Estados Unidos, que é alvo do nosso programa de hoje, está também situado em Washington D.C. Também o FMI, obviamente, tem as suas instalações em Washington D.C. Dizíamos que o turismo é a segunda maior indústria de Washington. Cerca de 18 milhões de visitantes contribuíram com cerca de 4 mil milhões de dólares para a economia local, para ter uma ideia, nessas visitas. O Ex-In Bank também abriga cerca de 200 embaixadas estrangeiras e organizações institucionais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização dos Estados Americanos, OEA, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização Pan-Americana da Saúde. O Corpo de Direito Estrangeiro em Washington empregou cerca de 10 mil pessoas e contribuiu com cerca de 400 milhões de dólares por ano para a economia local. O Distrito tem indústria este crescimento não diretamente relacionado com o governo, principalmente nas áreas de educação, finanças, política pública e pesquisa científica. A Universidade Georgetown e a Universidade George Washington e o Washington Hospital Center e o Centro Médico Infantil Nacional de Universidade Howard estão entre os 5 principais empregadores não relacionados com o governo da cidade. De acordo com as estatísticas compiladas, 4 das 500 maiores empresas do país estão sediadas no Distrito. E assim foi o perfil do Washington District of Columbia. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos três parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria. A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Estamos a acompanhar a Hora da Amchama Angola. O programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na Alarca. Voltamos do intervalo. Vamos, então, trazer aqui os eclos do programa com o Ex-In Bank, o Ex-In Bank dos Estados Unidos, que foi também um dos protagonistas do evento organizado pela Amchama em setembro, em parceria com a IPEX, Ministério da Indústria e Comércio, e também a Select USA dos Estados Unidos. Neste evento, recordar que foi assinado memorando de entendimento entre a IPEX e a Select USA, para apoio a empresários angolanos e os Estados Unidos em ações nos dois países. E o Ex-In Bank falou um bocado sobre a iniciativa Prostra-África, a iniciativa do presidente Trump, e que visa, naturalmente, financiar atividades nos Estados Unidos, ou em Angola, ou em outros países africanos, que tenham relações fortes com os Estados Unidos da América. Vamos ouvir o que nos disse o representante do chairman do Ex-In Bank dos Estados Unidos, o Sr. Jamal Ware. Vamos ouvir. Olá a todos, bom dia para os meus colegas em Washington, D.C. E, saudações aos nossos colegas e amigos de Angola. Vou começar por reconhecer e agradecer à sua Excelência, Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Vitor Fernandes. Nesta ocasião muito especial, desejar também os parabéns à IPEX e à Select USA, pela assinatura do acordo que foi assinado. Sou Jamal Ware e sou consultor senior do Presidente do Ex-In Bank, Presidente Reid. Como sabem, foi assinado no ano passado um memorando de entendimento entre o Ex-In Bank e o Ministério das Finanças de Angola. A assinatura deste memorando entre o Ex-In Bank e o Ministério das Finanças de Angola, como sabem, contou com a assinatura do Sherman Reid e também do então Ministro das Finanças, Dr. Arxa Mangueira. Este acordo visa assegurar que Angola tenha acesso a financiamentos do Ex-In Bank para poder ter acesso a produtos e serviços dos Estados Unidos, fortalecendo as oportunidades entre Angola e os Estados Unidos. Hoje, com a assinatura deste memorando de entendimento, vemos reforçada mais uma vez estas oportunidades, um exemplo daquilo que pode ser a cooperação entre Angola e os Estados Unidos. Felicito os meus colegas do Departamento do Comércio pela assinatura deste acordo hoje e penso que tem sido desafiante. O Covid-19 desafiou-nos a todos e afetou o mundo inteiro. Tenho a certeza que os meus colegas em Washington, D.C., adorariam estar convosco aí em Angola e realizar esta atividade presencialmente. Mas nós estamos a trabalhar juntos. Isto é o que importa. Independentemente de termos sido afetados pelo Covid e de estarmos a realizar esta atividade remotamente, a distância, o importante é que continuamos a dar passos em frente para fortalecer a nossa perseguia. Estou aqui em representação do Sherman Reid, do Wessing Bank dos Estados Unidos, que, como sabem, tem uma atividade muito forte para apoiar efetivamente as trocas comerciais entre os Estados Unidos e os seus parceiros. E Angola é um dos principais parceiros dos Estados Unidos na África Subsaariana. O Sherman Reid, de certeza, gostaria de estar aqui. Entretanto, gostava de desejar, em nome dele, os melhores cumprimentos. Dizia que ele gostava de cá estar, mas não pode estar, infelizmente, porque, por última hora, foi convocado para uma viagem que esforçou a uma alteração da sua agenda. Mas, de qualquer modo, em nome de Sherman Reid, gostava de apresentar as palavras que ele preparou, dizendo que nós, no Wessing Bank, estamos muito entusiasmados em relação às oportunidades que vemos em Angola. Sob a liderança do presidente Lourenço, sabemos que Angola é um país que está a trabalhar para alcançar uma nova era de crescimento. E, sob a liderança do presidente Trump e da sua iniciativa à Prosper África, nós, no Wessing Bank, estamos encajados para trabalhar de modo a conseguir apoiar as oportunidades nos dois países que tenham potencial para, efetivamente, criar empregos, quer nos Estados Unidos, quer em Angola. Especialmente agora que Angola está a levar a cabo reformas estratégicas e estruturais que poderão ajudar a construir as fundações sólidas para que a economia do país possa florescer e prosperar. Estamos convencidos que os produtos e serviços que o Wessing Bank poderá financiar vão, de certa forma, contribuir para o crescimento económico de Angola e potenciar a economia, retornar à sua trajetória de crescimento e, claro, a conseguir alcançar a tão desejada diversificação. Estamos preparados para apoiar investimentos em Angola nos setores de petróleo e gás, no setor da energia, aviação, caminhos de ferro e outras infraestruturas do setor dos transportes, equipamentos e também na agricultura. Hoje é um dia extraordinário para os nossos países porque foi, então, assinada esta parceria entre a Select USA e também o seu parceiro IPEX em Angola. Bem haja esta parceria, mas gostava que, logo a seguir, prestassem atenção à apresentação do meu colega, Rick Angioni, que é também um dos maiores amigos de Angola. Ouvimos a tradução das palavras do Sr. Jamal Ware, ele que esteve a representar o Chairman do Wessing Bank, ele que é consultor do Presidente do Wessing Bank dos Estados Unidos. Vamos fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos já a seguir. A Hora da Amcham Angola, o seu magazine de negócios. Agora é o momento de intervalo. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África Subsariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da Amcham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Golf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na Amcham Angola. O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade unica oportunidade de fortalecer a U.S. Angola comercial e econômica O estabelecimento da Amcham em Angola criou uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro Moutu continuam por ser exploradas. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. Estamos confiantes de que os valores metas e objetivos da Amcham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da Diplomacia Económica. Falou Giudy Moses Diretora-Geral para o Desenvolvimento de Ativos da Chevron Cabral. Voltamos. Continua a acompanhar a hora da Amcham Angola o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da Amcham Angola uma afiliada da maior organização de negócios do mundo. a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Logo a seguir vamos ouvir o que nos diz Rick Angiwani. Rick Angiwani é o diretor do Eximbank para a África e fez uma apresentação muito interessante sobre as oportunidades de investimento ao abrigo do Prósper África para os investidores angolanos. vamos ouvir. Obrigado, Jamal. Boa tarde aos meus amigos em Angola. Muito obrigado, Jamal. Tenho muitos amigos em Angola e em Angola tem muitos amigos em Washington também. Embora estejamos juntos virtualmente apenas, mas as nossas relações são boas e sabemos por que razão hoje estamos juntos apenas de modo virtual. Hoje vou apresentar as oportunidades existentes para o Eximbank financiar projetos em Angola também apresentar as oportunidades que existem ao nível do Prósper África que visam aumentar as trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos trocas comerciais e investimentos o que está alinhado ao que a IPEX e a Select USA vão fazer promover investimentos num setor privado em Angola. Mas também eu vou promover oportunidades em Angola. But I'm also making a case for Angola. I believe in Angola and not country has achieved so much in so little time. As you well know 20 years ago the Angolan economy was only 10 billion dollars and now the Angolan economy is over 100 billion dollars. Vou apresentar também as oportunidades do Prósper África que visam aumentar o comércio e o investimento entre Angola e os Estados Unidos o que está em linha com os objetivos da IPEX de promover investimentos no setor privado em Angola. Mas também vou promover oportunidades em Angola porque eu acredito em Angola. Porque nenhum país alcançou tanto num espaço de tempo tão curto. Como vocês devem saber há 20 anos o produto interno bruto de Angola rondava cerca de 10 mil milhões de dólares. Hoje esse produto interno bruto está em aproximadamente 100 mil milhões de dólares. Tal claro que como Jamal explicou este tem sido um ano muito difícil para todo o mundo e claro para os nossos dois países. Amanhã ou se assegurar-vos será um novo dia. Ou seja esta situação que estamos a viver do Covid é só mais uma tempestade que passará em breve. A minha apresentação é supostamente ser um workshop. Portanto eu espero não ser chato. mas como vocês bem sabem a banca é muito simples. como vocês sabem o banco é muito simples. Banca é sobre tomar risco e pagando dinheiro. E eu posso dizer que Angola tem grandes bancos. Começando com o governador do central bancos como ele dizia fazer banca é muito fácil pois envolve tomar riscos e emprestar dinheiro. Em Angola tem muito bons banqueiros um dos quais é o governador do Banco Nacional de Angola que eu conheço muito bem o doutor José Maçã há também na sala alguns banqueiros muito bons que eu também conheço como o caso do doutor Joaquim Nunes do Banco Benny do BIC do TELS e do Standard Bank Luís TELS conheço-os muito bem. Entretanto o que farei hoje é falar um pouco sobre o Wesley Bank é a agência financeira do governo dos Estados Unidos e a nossa missão é financiar as exportações dos Estados Unidos. O nosso balanço é relativamente extenso. Temos um balanço de 125 mil milhões de dólares. Então eu falo sobre Exim Bank. Exim Bank é a agência financeira do governo US e a nossa missão é financiar as exportações Nosso balanço é bem grande. Temos 135 bilhões de balanço. em Angola temos estado a financiar atividades há muito tempo por aproximadamente 80 anos. Eu estou muito orgulhoso por dizer-vos que a primeira transação para Angola foi feita em 1942 ou seja a primeira transação que o Exim Bank aprovou para África foi para Angola e é fundamental conhecer os factos históricos que demonstram o compromisso dos Estados Unidos com Angola portanto de 1942 a 2019 houveram significativas as transações entre Angola e os Estados Unidos da América posso dizer que de 1960 a 1970 apoiamos as infraestruturas dos caminhos de ferro de 1800 à década de 1900 estivemos a apoiar o setor de energia estivemos a fazer vários financiamentos à Sona Angol no início dos anos 2000 o Exim Bank continua a ter relações significativas com Angola sendo que em 2009 criou-se algumas facilidades de crédito para bancos angolanos gerirem diretamente em 2011 aprovou-se o crédito para financiar a compra de aeronaves da TAG linhas aéreas de Angola essas aeronaves foram compradas naturalmente à empresa norte-americana Boeing como todos nós sabemos em 2014 criamos um novo rumo nas nossas relações se reparar assinou-se um grande entendimento entre o ministério das finanças e Angola em mil milhões de dólares entretanto depois disso como sabem houve alguma situação e o Exim Bank ficou sem operar durante vários anos mas regressamos e em 2019 é que foi então assinado o acordo entre o Exim Bank e o ministério das finanças num dos valores mais altos 4 mil milhões que como podem ver é um sinal claro do suporte que nós damos ao governo do presidente João Lourenço e apoiamos o projeto da diversificação com esses 4 mil milhões esperamos naturalmente em breve providenciar este crédito uma vez que estão em curso a aprovação de vários desses projetos em vários setores que eu mais adiante vou citar quando eu digo que em 1942 houve a primeira transação é importante que as pessoas percebam que o Exim Bank foi fundado em 1974 e esta transação de 1942 foi para financiar a infraestrutura do porto de cabina este é um aspecto fundamental aqui a frisar Se olharmos para o comércio obviamente vamos ver que as trocas comerciais caíram significativamente nos últimos três anos em 2018 as trocas comerciais entre Angola e os Estados Unidos atingiram o pico com Angola a exportar cerca de 19 mil milhões de dólares para os Estados Unidos da América em 2019 pronto a situação foi um pouco pior porque tivemos apenas 3 mil milhões de dólares é uma queda significativa mas tal como os meus colegas que antecederam quer o Jamal Ware do Exim Bank quer o secretário do comércio Ian Steff que também frisou estamos aqui para trabalhar juntos e hoje estou a apresentar as ferramentas que podemos utilizar para reverter este declínio acentuado das trocas comerciais entre os dois países se olharmos para 2019 Angola caiu significativamente reparem os Estados Unidos tiveram exportações a volta de somente 535 milhões de dólares mas com a quantidade de parcerias projetos que como disse estão por aprovar e que em breve vão ser de conhecimento público e que mais para o final vou explicar em que setores são esses projetos estamos esperançosos e sabemos que esperamos que tão logo eles sejam aprovados passem pelo processo de aprovação esperamos aumentar as transações das exportações dos Estados Unidos para Angola agora gostava de falar das ferramentas que temos utilizado em Angola que são ferramentas quer de garantia de crédito quer de empréstimos diretos de curto médio e longo prazo em Angola usamos ambas quer as de curto prazo e quer as de médio e longo prazo estamos a falar que em Angola usamos garantias de crédito como disse e também usamos empréstimos diretos emprestamos diretamente a algumas instituições a políticas básicas que as instituições angolanas devem saber nós temos a política dos 3 C's é muito simples os 3 C's que as instituições angolanas devem conhecer seja no setor privado ou público sempre que queiram ter acesso a financiamento do desembanco ou as nossas garantias de crédito os 3 C's são cobertura conteúdo e capacidade de pagamento da transação vou explicar cada uma destas 3 que expliquei por exemplo a política de cobertura significa que nós temos que estar abertos no país e nós em Angola estamos abertos por isso o primeiro C de cobertura é muito simples nós temos que estar abertos no país e nós estamos abertos em Angola o segundo C é do conteúdo nós apoiamos exportações de produtos que tenham conteúdo made in USA ou seja conteúdo americano e apoiamos todos os produtos e serviços que tenham conteúdo americano para financiar esta transação tem que envolver um produto made in USA ou que tenha conteúdo uma parte que tenha sido feita nos Estados Unidos ou que envolva trabalhadores americanos o último C mas não menos importante é que as transações têm de ter capacidade de gerar receita para pagar o empréstimo que concedemos o que significa que o projeto que nós temos que financiar precisa de provar que é sustentável e isto nós vemos por via de várias ferramentas que vou dizer mais para frente então basicamente o Asimbanco olha para três tipos de questões por exemplo infraestruturas empréstimos por exemplo olhamos se vamos emprestar a uma corporação se vamos emprestar a um banco ou se vamos emprestar a um Estado tal como eu disse banca envolve correr risco de emprestar dinheiro mas os banqueiros sempre esperam receber o dinheiro emprestado de volta e nós olhamos para a fonte primária de pagamento de crédito pode ser uma empresa pode ser uma instituição financeira como disse ou pode ser um governo um Estado soberano e para nós essas três componentes nós emprestamos a governos emprestamos a empresas e também emprestamos a instituições financeiras ou garantimos o crédito neste caso olhamos por exemplo o caso de uma empresa governo ou qualquer organização estes créditos podem ir de um ano a 18 anos varia e há taxas de juros bem atrativas como vou se lhe quer a frente posso dar um exemplo de um projeto por exemplo financiado por exemplo no setor de energia e olharmos ou este pode levar 18 anos no setor de energias mas se for um empréstimo ou uma garantia para bens de consumo ou commodities então usamos um seguro de crédito ou um empréstimo de curto prazo já aí nesses casos normalmente o empréstimo é de curto prazo basicamente estes são os tipos que temos que são essencialmente os tipos de financiamento que temos são financiamento de cinco produtos temos o financiamento de pré-exportação capital normalmente utilizado para capital de giro o financiamento de crédito seguro para multicompradores de curto prazo temos o crédito seguro para compradores individuais e temos o financiamento para compradores de médio prazo também o financiamento para compradores de longo prazo como podem ver são como disse cinco nesse caso muito orgulho de ter apoiado uma transação para uma grande companhia de Wisconsin Oshkosh Oshkosh oferece e manufactura de fogo empréstimo empréstimo Neste caso apoiamos a transação de uma grande empresa de Wisconsin por exemplo vou-vos dar um exemplo Oshkosh que forneceu alguns caminhões para a Enana e a Enana para comprar estes caminhões não é ambas as instituições recorreram ao Eximbank a um crédito junto do Eximbank e nós apoiamos financiamos esta transação entre a Enana e a Oshkosh para dar outro exemplo basicamente o processo para agilizar os financiamentos vão depender muito dos prazos de financiamento esse é um fator que nós olhamos olhamos também para outras situações são cinco passos muito simples que eu vou explicar já a seguir como é que a gente olha para um empréstimo o processo de empréstimo em Eximbank os angolanos precisam saber isso e alguns já sabem porque já temos estado a utilizar começa com um contrato de exportação ou seja se pretende obter uma garantia de crédito ou um empréstimo junto do Eximbank ou com garantia do Eximbank seja como for qual das modalidades preferir a empresa o banco ou o estado não é são as três instituições a quem a gente empresta o primeiro passo é ter um contrato de exportação entre o exportador no caso a empresa dos Estados Unidos e o importador no caso a empresa angolana ou seja tem de existir um contrato de exportação entre essas partes segundo passo dos cinco que mencionei depois do contrato entre o exportador no caso dos Estados Unidos uma empresa dos Estados Unidos exportador tem que ser dos Estados Unidos e o importador de uma empresa angolana neste caso depois do contrato estar feito o segundo passo é que o Eximbank entra com um acordo de financiamento assegura que existe um acordo de financiamento no caso de um empréstimo então precisa efetivamente de ser documentado então tem que ter um acordo de financiamento este é um passo fundamental o terceiro passo é assegurar que a empresa americana passa pelo processo de aplicação e claro a empresa angolana também consiste em garantir que quem empresta faz um acordo com o Eximbank no caso do empréstimo direto a aplicação é submetida pela empresa que vai fazer o empréstimo seja no caso um banco o quarto passo é já interno é no Eximbank o Eximbank faz a due diligence das partes interessadas faz investigações para perceber quem são as partes interessadas o histórico etc perceber a força financeira e todos os outros aspectos importantes para tomar a decisão se vamos ou não avançar com apoio a essa transação e aplicamos o processo de aprovação internamente o quinto passo é aprovar a transação e avançar com o processo são esses os cinco passos porque estão a passar vários projetos em Angola de vários setores que eu vou explicar mais adiante se olhermos para o empréstimo direto que é uma das ferramentas que nós utilizamos infelizmente como sabem essas ferramentas foram utilizadas apenas com instituições de Estado empresas públicas como Enana Sonangol Tag mas nós queremos também trabalhar com o setor privado permitam-me agora explicar um bocado das nossas taxas dizer que as taxas que temos utilizado para as instituições angolanas são muito baixas como podem ver por exemplo há empréstimos de 18 anos no setor das energias e que pode ter por exemplo uma taxa de 1,95% é óbvio que a gente cobra um prémio sobre esse empréstimo mas esse prémio que se coloca também é tão baixo que se comparado com o que a instituição angolana vai procurar nos mercados na banca comercial diretamente o valor fica extremamente alto e naturalmente que é sempre muito mais viável com essas taxas e com os prémios que cobramos é sempre mais sustentável trabalhar com as em banco vou dar-vos vou dar-vos um exemplo no caso de aeronaves nós demos um empréstimo nós tivemos a apoiar e naturalmente nós garantimos nós trabalhamos com quem deu o empréstimo foi a empresa que os bancos financiaram a atividade vieram ter connosco nós demos a nossa garantia mas a taxa foi negociada entre o caso ataque e os bancos que emprestaram dinheiro fizeram uma operação mas mesmo assim posso garantir que as taxas de juros foram muito mais baixas se comparadas ao que habitualmente Angola poderia encontrar no mercado bem para finalizar eu gostava de explicar que são esses os processos há também um processo mais complexo que nós queremos usar para o setor privado queremos ter mais transações com o setor privado e pedimos que o setor privado nos contacte quer por ver da embaixada quer por ver das câmaras para nós podermos ver formas de trabalhar juntos porque nós estamos interessados é um processo mais complicado porque aí não temos as garantias do Estado mas desde que a operação esteja por dentro dos três C's que nós explicamos desde que a gente esteja na nossa área de cobertura nós estamos abertos em Angola e esperamos que o que não é aberto em Angola a operação tem que ser ter capacidade de se pagar a si própria naturalmente contactem-nos e vamos falar outra questão que é importante aqui mencionar estamos a conceder empréstimos em vários setores em Angola neste momento o Eximbank tal como eu tinha dito no início está em fase de aprovação de vários projetos estes projetos envolvem transações altas em Angola de empréstimos que nós queremos aprovar em breve estão em fase de aprovação e esperamos que muito brevemente o processo de aprovação seja concluído e estes projetos estão no setor da energia estão no setor da construção estão no setor das telecomunicações todo mundo sabe da Africel empresa americana que vai entrar para o mercado angolano então também está a trabalhar com o Eximbank caso de infraestruturas transportes enfim estamos a analisar as taxas e vários aspectos estamos ainda em fase de analisar toda esta situação e estamos a fazer o diligence destes projetos e esperamos em breve aprovar todos estes projetos e muitos outros que naturalmente poderão surgir muito obrigado ouvimos Rick Angiwoni diretor do Eximbank para a África e que nos traz aqui as oportunidades para o setor empresarial quer nos Estados Unidos quer para Angola ao abrigo do Prosper África a iniciativa do Presidente Trump estamos a acompanhar a Hora da Amcham Angola o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América todas as quartas-feiras das 10h às 11h aqui na África quase ao fim do nosso programa vamos às notícias na Hora da Amcham Vamos começar pelos preços do petróleo dizer que o barril de Brent está a ser negociado a 42 dólares e 11 cêntimos uma negociação em baixa se compararmos ao dia anterior ou seja está a negociar cerca de 1% abaixo do que foi negociado no dia anterior já o WTI referência para o CRUD dos Estados Unidos está a 40 dólares e um cêntimo também a negociar em baixa os preços do petróleo estão baixos e são considerados baixos pelas petrolíferas de tal forma que muitas viram que é o preço atual e a previsão do preço para os próximos anos torna inviáveis determinados projetos de investimentos que elas haviam feito vamos trazer aqui as informações sobre como efetivamente as coisas estão a andar relativamente a este tópico sabe-se que as major plus ou seja as 8 principais petrolíferas a nível mundial 3 americanos e 5 europeias já anunciaram que vão vender ativos num montante de 100 mil milhões de dólares fala-se no caso da BP que alguns ativos em Angola seriam vendidos informação não confirmada pela petrolífera a petrolífera não confirma estas informações que saíram a nível internacional que não conta que ela é uma das que vai vender ativos em Angola Vamos acompanhar de perto e aproveitamos para explicar por que razão afinal o preço do petróleo está a cada vez mais baixo este é um dos tópicos que se vai levantando a nível mundial Outra questão que vamos avançar é que por conta dos preços baixos o American Petroleum Institute API reportou na terça-feira que um dos fatores que levam o petróleo a estar em baixa é que os inventários e a quantidade de petróleo armazenado estão em 951 mil barris para esta semana para a semana que termina em outubro analistas previram que o inventário seria à volta dos 400 mil barris ou seja se o inventário é baixo os preços são altos se o inventário é alto como se prevê está duas vezes acima do que aquilo que efetivamente se previu os preços vão baixando ou seja há muito petróleo no mercado os clientes quando o preço estava baixo compraram e fizeram stock e como têm digamos assim os tanques cheios compram muito menos do que comprariam se tivessem os tanques mais vazios este é um dos principais fatores que leva o preço do petróleo a estar em baixa e tudo isso já sabemos a procura por petróleo baixou e seus derivados baixou tudo por conta do coronavírus normalmente as pessoas andam de automóveis andam de aeronaves e naturalmente o setor dos transportes tem sido o que maior impacto teve sobre a queda dos preços do petróleo porque com as pessoas em casa em grande parte dos países do mundo não estão a usar os seus automóveis e muitas não estão a viajar isso significa menos compra de derivados de petróleo menos refinação preços baixos vamos dizer que a ExxonMobil a multinacional americana tem um plano para cortar 1.600 empregos na Europa com parte dos seus esforços para reduzir custos informou a companhia no início da semana de acordo com a informação que foi divulgada num comunicado da ExxonMobil diz-se passando a citar as alterações propostas estão sujeitas a informação local e consulta de processos da forma que for aplicável em cada um dos países da Europa e vai resultar de informações que tenham de várias organizações e reestruturações de processos de trabalho dentro da companhia tudo para garantir que se consegue aumentar a eficiência e reduzir os custos para os próximos anos como dissemos no início o preço do petróleo está baixo o que torna inviável alguns projetos e as empresas estão a cortar nos planos de investimento e naturalmente estão a desfazer-se de alguns ativos para naturalmente equilibrar as suas contas pois estas são as notícias na hora da Amtia Terminadas estão as notícias na hora da Amtia vamos desejar a todos os nossos ouvintes continuação de excelente quarta-feira nós voltamos na próxima semana um forte abraço até lá A Hora da Amsham Angola A Hora da Amsham Angola o seu magazine de negócios acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América A Amsham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América a maior organização de negócios do mundo representando mais de 3 milhões de empresas em vários sectores e países A Hora da Amsham Angola todas as quartas-feiras das 10 às 11 nos 95.5 FM Luanda Antena Comercial da Amsham Angola da Amsham Angola da Amsham Angola